O meu relacionamento com ela era um relacionamento de amor. Éramos companheiras há 14 anos. Ela tinha uma risada que fazia todo mundo rir, porque era enorme. Ela era uma pessoa que era abordada na rua para receber abraço, para avisar que ela representava e que estava muito orgulhosa do trabalho dela. Quando você nasce numa favela carioca, você aprende desde muito cedo que, por um instinto de sobrevivência, você deve lutar contra um sistema que diz que a sua vida não vale. O Brasil é o país que mais mata sua população LGBTI. É um país que mais mata seus defensores de direitos humanos. A Marielle entendeu que deveria ser defensora de direitos humanos por se indignar com todo o preconceito social que existia em pessoas que ela mesma encarnava no próprio corpo. Então, a quem interessaria matar essa mulher? Porque executar da forma tão brutal uma mulher que estava lutando por interesses do povo e que estava fazendo um trabalho tão correto. Ela era, sem dúvida, um diferencial na política brasileira. Marielle era lésbica. Concluído. Além de negra, trabalhadora, por favor, não esqueçam! Ela era muito crítica à postura da polícia com relação à população negra. O nosso Estado cria uma cultura que desvaloriza a vida do jovem negro. Ela defendia que uma segurança pública não tem que ser truculenta, que não passa por colocar armas na mão da polícia, não passa por uma questão de militarizar a nossa polícia. O que aconteceu com a Marielle é uma rotina na cidade carioca, nas favelas, pessoas sendo assassinadas, sobretudo pessoas negras. Então, teve uma comoção muito forte porque era uma mulher negra, favelada, lésbica, defensora de direitos humanos, parlamentar. Quando a vida das mulheres negras começarem a ter importância, o mundo será transformado. e aí sim, todas as mulheres se portaram. Marielle sempre presente pelo ataque. Porque a gente tinha uma pessoa que vem da origem que teve, que tinha história de vida que teve e que, sobretudo, luta para ocupar um espaço de poder e chega através desse espaço de poder fazendo tudo da forma absolutamente correta e depois continuou fazendo um trabalho para honrar a história que teve. Então, ela sabia dessa responsabilidade. Então, eu acho que por isso gera a comoção que gerou. Porque a gente tinha uma pessoa que estava construindo uma sociedade mais justa e igualitária com muito afeto e foi brutalmente executada. Isso chocou a todos. A gente já passa de seis meses da execução da Marielle sem que o Estado nos dê sequer esperança de que está perto de solucionar esse caso. E por isso eu acredito que uma pressão internacional é fundamental o apoio da anistia nesse caso para a gente continuar tendo força e continuar seguindo nessa busca não só de justiça mas por preservação da memória e continuidade da esperança pela qual a Marielle tanto dedicou a vida. e que